Domingo 11 de dezembro de 2022 estamos realizando mais uma ação de conscientização ambiental da equipe Pena Estrada estamos aqui na barragem do Bituri. Desde já convido você para estar junto com a gente participando dessas ações e também peço a todos aqueles que visitam esses pontos turísticos que recolham seu lixo que não joguem lixo segue mais uma conscientização ambiental